E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, pode estranhar aqui, o negócio tá meio doido aqui hoje Reformas no estúdio, logo mais surpresas Bom, estamos aqui na conta principal e hoje a gente acordou aí com uma novidade, cara Estamos com uma novidade, o desafio do Elixir Triplo E cara, eu montei um deck muito top aí com base no que eu já jogava E cara, tá muito funcional, eu quero mostrar pra vocês Bom, vamos lá, duas vitórias, eu já ganho uma recompensa de 3 mil Então vamos ver se a gente joga agora e ganha aí as duas primeiras pelo menos É a primeira vez que eu vou entrar, agora são 1h20 da tarde, cara, 1h20 da tarde E acabou de colocar a nova internet aqui no jogo, aqui na minha casa Então, é por isso que agora eu vou começar a gravar e jogar Então agora eu vou começar a jogar com vocês aí esse novo desafio Vamos lá, vamos começar aqui Antes eu quero mostrar pra vocês o deck que eu tô utilizando Que é um deck muito top, é esse deck aqui ó Pecão, Executor, Bruxa Sombria, Bandida, Ariat de Batalha, Flechas, Tornado e Veneno, cara É um deck muito forte, você vai ver Vamos lá, eu já testei algumas vezes nos desafios aí Que eu jogo às vezes e torneios também pra ver se é bom mesmo Bom, vamos lá, Elixir Triplo, imagina como vai funcionar esse deck, cara Bom, é, eu não esperava que ele ia jogar Barril de Goblins ali Mas beleza, vamos lá Bom, é o seguinte, ó, eu peço desculpa já de imediato Se tiver muito eco Vamos atacar aqui com tudo e vamos colocar nosso Veneno aqui Nossa, que beleza Ele colocou Goblins ali, vai ajudar demais ali pra matar os Goblins Essa torre vai cair, com certeza Será que cai... Ah, ele colocou ali Beleza, mas vamos dar bastante aí Vamos colocar aqui nossa P.E.K.K.A. aqui Tem que ficar ligado pra não perder a oportunidade de usar o Elixir ao máximo, né P.E.K.A. com Executor e vamos fazer um combo do outro lado De Ariat de Batalha com Bandida Olha agora, mano Vamos puxar aqui com o Tornado tudo lá pra frente Lá na frente a gente vai jogar ali as Flechas Será que vai dar bom? Acho que vai dar muito bom Vai tomar dano nas duas torres A da direita já vai cair, malandro Ih, caraca, ele colocou ali Beleza Mas acho que vai cair, vai continuar caindo P.E.K.A. do outro lado ali pra gente poder ir forte Veneno A P.E.K.A. ali vai dar uma paulada Se der, caiu Caiu, moleque 1x0 já Já nas torres E Executor chegando ali A minha P.E.K.A. já foi embora, infelizmente Vamos de Ariat de Batalha Ele colocou aí desesperado O Barril de Goblins O bicho tá desesperado Vamos mandar uma carinha pra ele Ele já mandou cara de nervoso E agora vamos pra três coroas, molecada P.E.K.A. aqui em cima Mano, agora já era, mano Agora é risadinha pra ele Veneno ali em cima Nossa, olha o que o veneno fez, moleque Isso é louco Vamos colocar mais um chorinho aqui pra ele Porque o negócio ficou feio, irmão Ficou muito feio pra ele aqui Vamos lá Vamos ver aí, mano O que vocês acharam desse deck Já vai comentando aí embaixo Mas é o seguinte, galera Comenta aí o que você achou desse deck E peraí Antes de eu jogar a segunda partida Eu quero que você se inscreva Agora aqui no canal Bruno Clash Vai ficar muito louco esse cenário aqui atrás Você vai ver, vai mudar tudo Tô comprando muita coisa Vai mudar a posição da câmera Vai ter bastante coisa Vai ser muito da hora Bom, vamos lá Vamos jogar aqui a segunda batalha Se der bom aí Vai ser muito legal E é o seguinte, galera Eu queria avisar pra vocês Que hoje, mais tarde Tem live Tem live Isso mesmo Lá na Twitch Então vai ter live lá na Twitch Jogando ao vivo Esse desafio Beleza Então se você quer ver aí Eu terminando Esse desafio Ou tentando terminar Esse desafio Vai lá pra Twitch Nossa Combo forte ali do outro lado Bruxa sombria Venenão E vamos puxar tudo pro veneno Mano Quero acabar com o veneno ali Vamos colocar do outro lado Ali agora O nosso executor Ah, era pra ficar atrás Da P.E.K.K.A Mas beleza Bandido ali atrás também Então é isso, galera Acompanhe lá no Twitch Olha o combo do outro lado ali Com o nosso amigo Ariat no seco Será que bate? Se bater vai dar bom Bater quase se bateu Beleza Mas do lado de lá Tá muito bom, mano Veneno Pecão Deu uma paulada Chegou a bruxa sombria Moleque Vai cair aquela torre Será que cai? Não caiu Por causa do espírito de gelo, mano Mas beleza Tamo muito bem Nossa, Bárbara de Elite Tornado ali pra segurar tudo Vamos lá Executor, rapaziada E agora flechas ali Pra poder gastar e rodar o deck Também Deu bom, galera Deu bom Ariat do lado direito E vamos fazer nosso combo Aqui do lado esquerdo Com a bruxa e o executor Vamos jogar o veneno ali em cima Poder ajudar também Com o mago Já caiu a torre da direita, moleque Esse deck é zika, irmão Já temos ali o executor E a peca Eita Devia ter usado ali o executor antes Usamos ali agora o deck O Ariat de batalha Pra segurar aqueles Vamos agora A gente precisa segurar Não pode vacilar Flecha pra rodar Bruxa sombria ali Pra poder segurar também Vamos agora com o nosso executor Do outro lado Pra poder chamar a atenção Do Baby Dragon Não vamos tomar dano Muito bom 1x0 pra gente A peca tá ali segurando tudo Bendidas ali por trás Então galera Enquanto eu tô jogando aqui Agora vai dar bom Veneno Ariat E executor E vamos colocar a bruxa sombria Aqui no meio também Eita Jogou ali o barbo de elite Vamos segurando tudo ali Beleza Vai dar bom Vai dar bom Vamos segurar aqui com o executor E tornado Nossa Ele vai perder tudo Irmão Você vai perder tudo Mano Véio Boa Que top Mano Vamos mandar aqui uma carinha pra ele Mano Pra deixar ele bem puto Peca lá em cima Agora é hora Agora é hora de ir com tudo Irmão 700 de vida Vamos de bandida Ariat Nossa Você é louco Colocou aqui os barbas de elite Vamos tentar segurar um pouco mais ali E vamos tentar pegar ele de calça curta Tá ligado Vamos lá Juntou tudo ali de novo O mago vai caindo Vai perdendo tudo ali Baby dragon vai caindo também Agora uma risadinha pra ele de leve E agora vamos no contra-ataque Ariat Bandida lá no meio E vamos ver se a gente Agora já era Agora caiu essa torre Caiu a torre Segunda torre que caiu 30 segundos pra gente dar 3 coroas Mano Dois executores Ele já jogou a bola de fogo lá no meio Mandou carinha Já era irmão Ele já abriu mão Então vamos com tua Da Ariat de batalha Bruxa sombria Executor Vamos colocar bandida aqui também E veneno lá no meio Pra finalizar Essa torre Bonito Com mais uma carinha Mano Se eu posso Você também vai conseguir Você vai conseguir Jogar Duas vitórias De 3 coroas Aqui com vocês Muito bacana Ah e vai abrir até o baú da coroa Ali ó Baú da coroa Pra gente abrir Vamos aí abrir o baú da coroa Vamos ver Vamos coletar antes aqui Os 3 mil Já ganho Já ganhei a primeira recompensa Então vai na Twitch Clique no coraçãozinho Pra seguir E aguarda Porque hoje você vai ser notificado Vou fazer live aí Hoje a tarde Um pouco mais pro fim da tarde Você vai acompanhar comigo Ao vivo Enquanto eu arrumo tudo isso daqui Porque isso daqui vai ficar muito bonito Cara Vai ficar da hora demais Tudo pra vocês O estúdio prontinho Vai ser bacana Vai ser bacana Então ó Pra você ter uma ideia Eu ficava ali no canto ó Aqui no canto Ali Aquele cantinho Era o meu estúdio Agora é o quarto todo mano Agora é o quarto todo Agora sim irmão Tá até com eco Deve tá com eco Mas bacana Demorou E tá valendo Então é isso daí rapaziada Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Clica aí no gostei E deixa uma mensagem Hashtag Careca Hashtag careca E é isso daí manos Um abraço É nóis Fui Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me